Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, novas informações, temos um novo Pokémon que vai entrar no lugar do Dioxys da sua forma de ataque, e sim, vai ser o Dioxys da forma de defesa. Tá acabando aí as formas do Dioxys, vamos ver o que é na gente que vai trazer depois que acabar as quatro formas, né? Esse Dioxys novo na forma de defesa vai começar a partir do dia 25. Qualquer outra raid, ex-ante do dia 25 de março, vai continuar sendo o Dioxys de ataque, fechou? Então, a partir do dia 25, vai ter um novo ciclo desse novo tipo de Dioxys. Agora, vamos falar também quais são os counters, né? Já que cada tipo de Dioxys, como muda os status do Pokémon, muda também os seus counters, não é mesmo? Já o Dioxys na forma de ataque, ele tinha pouca defesa, agora o Dioxys na forma de defesa, obviamente tem muito mais defesa. Suas fraquezas continuam as mesmas, só muda realmente os status, é psíquico, então ataques do tipo fantasma, sombrio e inseto vão dar bastante dano no nosso querido amigo Dioxys, tá? Bom, vamos lá, vocês devem querer saber quais são os counters, não é mesmo? Os counters do Dioxys, como foi de última hora, infelizmente eu não consegui fazer a tabela, vou trazer do Rayquaza e do Dioxys até esse final de semana, não se preocupe, vai estar tudo no Facebook. Então, tamo junto, tá? Vamos lá, vamos falar aqui quais são os melhores em questão dos top 10 em durabilidade de DPS, quais são os mais fortes. Em décimo lugar, temos o nosso amigo Haldon, é um Pokémon muito bacana do tipo sombrio e fogo, ele vai utilizar com os ataques claros do tipo sombrio, rosnado e jogo sujo, se eu não estou enganado em português. Em décimo lugar, temos a evolução do Murkrow, é também com os mesmos ataques do tipo sombrio, se não me engano é rosnado e pulso sombrio agora no caso. Em oitavo lugar, a evolução do Misdrevos, muito legal essas quarta geração aí chegando com muitos Pokémon bacanas, né? Já com os movesets do tipo Ghost, Fantasma, Bola Sombria e Rex. Já em sétimo, aparece o nosso amigo Absol, também com os ataques do tipo sombrio, rosnado e pulso sombrio, igual a evolução do Murkrow, que é o Unkrowl. Em décimo lugar, o Evile, a evolução do Sneasel, com os ataques também do tipo sombrio, também. Já em quinto, tem uma surpresa por aí, Raikou, é exatamente Raikou, só que ele vai ter o ataque do tipo carregado, já do tipo bola sombria. Manda bala, Raikou vai ser em quinto lugar. Já em quarto, Scissor, Scissor com os ataques do tipo buggy, tesoura X e cortador de fúria, se não me engano, está aí em quarto lugar, maravilhoso. Qual que é o pódio? Em terceiro lugar, claro, temos que ter o espaço para o nosso amigo Gengar, ele é o melhor, com DPS do tipo Fantasma, mas aqui tem os dois movimentos do tipo Fantasma, Garra Sombria e Bola Sombria. Em segundo lugar, o Mewtwo com ataque Legacy, corte psíquico e Bola Sombria. E o primeiríssimo melhor de todos, claro, é o nosso amigo Tiranitar, fechou? Bom, galera, infelizmente ainda não tem como você saber algumas informações de qual é o mínimo de treinadores para derrotar o Diocis de defesa, mas já temos, por exemplo, 100% de captura da forma aí, sem ser bufada, que é 12-9-9, fechou? Bom, galera, não se preocupe, vamos compartilhar depois no Facebook, é muito importante você curtir a página, não se esqueça de sair desse vídeo sem seu like, compartilhar e, claro, verificar se você está inscrito com o sininho ativo, fechou? Um grande abraço a vocês, até o próximo vídeo e fui!